Vamos lá, Italo! Raça! Vamos lá, Italo! Bora, Italo! Raça, raça! Raça! Italo, Italo! Com tudo, com tudo, porra! Vamos, vamos, Italo! Raça, raça! Bora, Italo! Rápido, Italo! Isso, moleque! Bora, bora! Raça, raça! Raça, raça, raça! Raça, Italo! Vamos, Italo! Mais um! Mais um e fecha! Mais um e fecha! Isso, Italo! Vamos, Italo! Vamos, Italo! Vamos, Italo! Vamos, moleque! Vamos, Italo! Vamos, Italo! Vamos, Italo! Vamos, Italo!